Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. TV Vaqueira está aqui pela área rural, área rural do município de Serrita, Pernambuco. Estou vendo ali uns gados pastando, estou percebendo aqui também tem bastante água ainda, choveu, encheu aí os açudezinhos. Deixa eu mostrar para vocês ali o gado, cenário bonito, o cenário do nosso sertão de Pernambuco. Aqui é a conhecida Serrita, a capital do vaqueiro em Pernambuco, é chamada a capital do vaqueiro. Aqui a cultura é do vaqueiro, o pessoal gosta muito de pega de boa e de vaquejada. A maioria das pessoas gosta também da criação de gado, criação de cavalos, bodes também. Olha que lugar bonito que a gente está. Então esse é o cenário de hoje, o município de Serrita, Pernambuco. Muito bonito por sinal, então a gente convida a todos que gostam aí do nosso trabalho, a estar acompanhando o nosso trabalho da TV Vaqueira, acompanhando aí, vendo o nosso sertão de Pernambuco. Hoje a gente está nos tabuleiros de Serrita, Pernambuco, a capital nacional do vaqueiro. E ali os gados, com esse cenário lindo, a gente vai encerrar esse vídeo. Convidamos a todos também a nos acompanhar no YouTube, no Instagram e também no nosso Facebook. Tchau gente, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Que lindo o nosso sertão.